Gente, vai começar o novo quadro do Hoje em Dia, De Carona com a Moda. Você deve estar se perguntando, então, por que eu estou numa oficina? Como o nome diz, De Carona com a Moda, eu vou precisar de um carro. E como é de moda, eu pensei num Fusca, porque um Fusca é um clássico e nunca sai de moda. E eu vim, então, nessa oficina em Campinas, onde aqui eles são especialistas em personalizar carros. Não é isso, Nando? Tudo bom? Bem, bem. Aqui você vai poder escolher o que você quiser. Tem dos clássicos aos esportivos, mas eu acho que pra você tem uma coisa certa. Esse, rosinha. Ai, adorei esse, Leandro. Você pegaria a carona comigo nesse carro? Ou é muito rosa pra um homem? Não, muito legal. A carona pra mim também. A ideia é fazer isso, pegar um carro, escolher uma cor bonita, a gente tem que ver uma cor que fica moderna. Você me ajuda, então, a escolher um? Ajudo, claro. Qual? Esse preto? Ai, tem o mini-mini. Tem o mini. Mas eu acho que fica mais legal se a gente fizer um pouco mais de personalização, deixar ele mais voltado com a sua assinatura, com alguma coisa mais voltada que remeta realmente a você. Na verdade, o seu carro já tá escolhido. Ah, é? Tcharam! Poxa! A gente vai pegar um carro bem feio pra mostrar que um carro vai ficar lindo. Então, Leandro, você vai fazer com esse carro o que eu vou fazer com as pessoas? Exatamente. A gente vai pegar do zero, vamos deixar ele a coisa mais linda do mundo. Então, eu vou explicar pra vocês um pouquinho como vai ser o quadro. Vou sair com esse carro, não esse, o novinho. O novinho. Aí eu vou estar andando pela cidade e transformar você. É só você pedir uma carona, você entra aqui e sai uma outra pessoa. Então, a carona aí? Leandro, você vai fazer tudo isso sozinho? Não, pra isso eu vou contar com o meu irmão Bruno, designer. Eu sou o Laércio, especialista em capotas e interiores. Em quanto tempo o meu carro vai ficar pronto? A ideia é que em um mês a gente entregue o seu carro. A gente vai deixar o carro com você, aí você curte bastante e depois volta a pegar o seu. A funilaria já foi feita, os sistemas de reforços estruturais já estão todos feitos. Agora, vamos cortar o carro que é a parte barulhenta, é a parte mais legal. Bom, gente, estou em Campinas, chegando aqui no Trocar Capotas e Companhia. Estou muito ansiosa pra ver o meu fusquinha, quero só ver o que eles fizeram com ele. Então, é isso? Costura. Tem todos os detalhes que você gosta aqui, detalhes de roupa, sapatos. Bom, gente, então não percam, daqui a pouquinho a estreia do De Carona na Moda. De Carona na Moda.